Olá pessoal, hoje dia 1º de setembro de 2011, é um prazer estar aqui com vocês. Temos então já o rompimento da região de resistência do Ibovespa, isso aconteceu na verdade anteontem, hoje é quinta, o rompimento foi na terça-feira, e agora ontem, hoje estamos tendo a confirmação do rompimento. Então nós acreditávamos que acima dos 55 mil pontos, o Ibovespa, o objetivo é na região de 60 mil pontos. Por que o objetivo é na região de 60 mil pontos? Porque 60 mil pontos foi uma região de suporte, que a gente veio observando lá de trás, que essa região aqui é uma região de suporte, bateu aqui, bateu aqui perto, aqui também se segurou um pouquinho, então essa região de 58, 60 mil pontos era um suporte para o mercado. Houve um rompimento, depois daquelas quedas fortes, que nós tivemos semanas atrás, e agora estamos tendo a volta nesse patamar, na casa dos 60 mil pontos, para então termos esse teste de um antigo suporte, agora como resistência. Isso se chama inversão de polaridade, então é uma regra. Onde foi suporte após rompimento se torna uma resistência. Como também onde foi um suporte, desculpa, uma resistência, após o rompimento se torna um suporte. Ok? Bom, então, sabendo disso, nós iniciamos algumas operações de compra, pensando nessa alta do mercado, buscando a região de 60 mil pontos. Depois que nós vimos essa falha na continuação da tendência de baixa. Ou seja, o mercado não conseguiu fazer um novo fundo. Para a tendência de baixa continuar, esse movimento teria que ser abaixo desse. E a gente viu que não estava sendo possível. O mercado não queria fazer isso e reverteu a tendência fazendo o pivô de alta, a figura do N de navio, que eu sempre costumo chamar, parece uma letra N. Ok? Bom, nós decidimos, então, fazer algumas operações. E as que estão dando resultado, principalmente, são as operações que nós estamos fazendo. A gente tem aí, tanto o Itaú Unibanco, como a BTOW3. Eu estou aqui com os dois gráficos, tanto de ITUBE4, Itaú Unibanco, como de BTOW3 na minha tela. Vocês estão vendo aí. Esse da esquerda aqui, tanto o ITUBE4 quanto o BTOW3, é o gráfico semanal. Ok? E aqui na direita, são os tempos gráficos diários. Nós fizemos uma junção entre os tempos gráficos para entrarmos nessas operações. Então, a entrada foi dada pelo gráfico diário, pelos dois gráficos, o martelo no ITUBE4 em uma região de suporte. Ok? E na BTOW3, o rompimento de uma resistência na região dos R$14. O objetivo dessas duas operações estava difícil de ser encontrado pelo gráfico diário. Na verdade, você não tinha. Você tinha aqui um topo anterior no gráfico do Itaú. Na BTOW3, você tinha das médias móveis aqui. Na região das médias móveis, você não tinha um objetivo claro pelo gráfico diário. Então, nós buscamos um objetivo pelo gráfico semanal, tanto no Itaú como na BTOW3, médias móveis do gráfico semanal. A BTOW3 hoje abriu em gap de alta e agora está aqui na casa dos R$17,47 já. Ok? Nós entramos a R$14,20. Eu, particularmente, entrei a R$14,20. Então, já estamos aí com, se saíssemos agora, R$3,20 por papel nessa operação em BTOW3. Ok? Bom, só que em contrapartida, a gente arriscou R$1,36. Aí que está o grande lance. Pessoal, eu sei, eu estou aqui também, eu estou operando, o pessoal aqui está operando comigo, o pessoal da Equipe Trader, a gente está em cima do papel aqui, a vontade de sair, desfazer da posição com esse lucro, porque já é um grande lucro. Poxa, R$3,30 por papel, é uma cacetada de dinheiro. Para um papel de R$14,00, é 20%. E isso em três dias, três, quatro dias. Só que também nós arriscamos R$1,36. Aí que está o grande problema. Então, agora é questão de controle emocional. Olha, o que a gente fazer aqui, se a gente fizer uma saída hoje, vai contra o risco ganho. Agora, no curto prazo, parece uma coisa muito boa. Mas, ao longo do tempo, se você ficar ganhando duas vezes o que você arriscou, uma vez e meia o que você arriscou, que no caso aqui é o que está acontecendo com a B2W3, não vai ser bom. Só que tem um porém. A B2W3 chegou nas médias móveis, chegou na verdade na média de 17 períodos. E aqui pode ser resistência. Então, a gente começa a ter algumas divergências. de... Poxa, está numa região de resistência. A B2W3 chegou numa região de resistência, que é a média móvel do gráfico semanal. A gente colocou como objetivo a região das médias, que podia ser até R$20,88, se fosse agora. Até que na região dos R$20, o papel pode chegar lá. Mas eu não sei se ele vai sentir resistência na média de 17, na média de 34, entre elas. É um problema. É um problema porque o papel pode bater ali e começar a cair. Então, uma coisa que eu já fiz ontem mesmo, é não ter mais prejuízo nessa operação. Já trouxe o meu stop no B2W3 para baixo das médias móveis aqui. Ou seja, já não perco mais, já está lá no meu preço de custo. Ok? Pessoal, quem estiver doido para sair, querendo sair... Ah, os negros já estão ganhando duas vezes mais. Para mim, está bom. Ok. Mas lembre-se de fazer uma realização parcial de lucro. Vender uma parte da posição. Porque vai que o papel vai para R$20? Vai que o papel busca lá os R$20,80? Vai que o gráfico semanal rompe as médias móveis. E o padrão falhe dessa vez. Venha falhar. Porque o padrão é o quê? Batendo a média móvel está a cair. Porque a tendência é de baixo. Mas vai que o semanal também falha? Igual o diário falhou. E o papel vai lá para R$25? Vamos surfar essa onda. Então, uma das formas de surfar a onda e também colocar dinheiro no bolso, agora, é fazer uma realização parcial de lucro. Então, se você comprou lá R$300,00, venda uma parte. Venda R$100,00, R$200,00. Continue ainda com uma parte. Para que você veja até onde o papel pode subir. Até onde ele pode te dar lucro. Então, você vai deixar ele livre para subir. Mas, caso comece a cair, você trava com o stop. Ok? Bom. E Tube 4. O Itaú Unibanco, o risco também foi esse. De R$1,36. A entrada foi aqui. Foi até engraçado. A entrada foi aqui. O stop foi aqui. As duas operações nos deram risco de R$1,36. Ok? Então, para a gente ganhar três vezes mais, pelo menos R$4,00 de lucro. Ok? Na operação. O papel hoje chegou a uma máxima de R$30,54. A entrada foi R$26,50. Então, R$30,54 menos R$26,50. Atingiu o objetivo da operação. Itaú Unibanco, autorização para saída. Dada. Ok? Pela relação risco-ganho. Porém, realização parcial de lucro. Também não seja bobo. Se você comprou Itaú, faça uma realização parcial de lucro. Está dando certo. A gente tem que considerar que a ação é uma funcionária nossa. Ou seja, trazer lucro para a gente. Então, é uma operação que está dando lucro. Uma funcionária que está dando certo. Se está dando certo, para que mandar embora? Para que vender? Está certo que o mercado é bastante volátil. Amanhã ou depois isso aqui pode cair. Por isso, então, a gente vai fazer uma realização parcial de lucro. Colocar dinheiro no bolso. Porém, continuar com uma parte da posição. Para que? Se continuar subindo, a gente continue tendo lucro. Ok? O Itaú ainda tem chão. O semanal do Itaú para chegar às médias móveis. Veja que maravilha. Mesmo tendo dado aqui a relação risco-retorno, a gente tem ainda chão para andar. Diferente da BTW3, que pode sentir resistência já. Porque chegou na média de 17. O Itaú não chegou ainda. O semanal na média de 17. A média está 31,83. Tem mais R$1,00 para cima. Um e pouquinho. Então, é uma maravilha. Por isso, mais um motivo para você que entrou no Itaú fazer uma realização parcial de lucro. Ok? E lembrando que o stop já pode ser colocado abaixo das médias, do resto da posição. Porque o papel em tendência de alta deve sentir suporte nas médias móveis. Ok? E mesmo se o papel voltar a cair, com o resto da posição que lhe sobrou, você sai com lucro. Porque a compra foi aqui. Tá bom? Pessoal, só um pouquinho, só mais um minutinho. Eu sei que o vídeo ficou um pouco grande. Fica até chato de assistir. Mas, realização parcial de lucro. A gente trabalha com três tipos de saída. 30% da posição. 50% da posição, ou seja, metade. E 70% da posição. Ok? 30% da posição, se você tiver num momento bom, feito boas operações. 50% da posição, vender metade das ações que você comprou. Agora, se você tiver num momento mais ou menos. E vender quase todas, 70%, a maior parte delas. Se você tiver num período ruim. Se você estiver fazendo operações ruins. Não está acertando, está com prejuízo. Ou seja, garanta lucro. O maior possível agora. Tá joia? Obrigado pela audiência de todos. Não esqueçam também de fazer o cadastro em nosso site. Para poder participar dessas duas operações. Nós fizemos juntos com os alunos no encontro diário. Parabéns a todos vocês. Opere com a nossa corretora parceira. Nós indicamos. Só não esqueça de colocar a Equipe Trader no campo como nos conheceu. Porque após a sua primeira operação, você pode ganhar. Pode ganhar? Não. Você ganha um DVD da Equipe Trader. Não é sorteio. Abriu conta da nossa corretora parceira. Colocou lá a Equipe Trader como parceira. Dizendo que conheceu a corretora através da Equipe Trader. Você ganha um DVD da Equipe Trader. Ok? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado e até o próximo vídeo.